O racismo aumenta no Brasil e no mundo. Manifestações racistas na cidade alemã de Schmitz mostram o crescimento da extrema direita no país. Análise do nosso comentarista internacional, Flávia Guiar. No domingo havia uma festa popular pública na cidade e durante essa festa houve um conflito envolvendo aproximadamente 10 pessoas. E nela foi esfaqueado e morreu um cidadão alemão de 35 anos e dois suspeitos foram detidos pela polícia, um sírio e um outro iraquiano. A partir daí formou-se uma onda de protestos chamados por pessoas de extrema direita nas redes sociais que foram se avolumando até que no próprio domingo cerca de mil desses manifestantes, 800 segundo outros, partiram para um protesto pela cidade e começaram a agredir indiscriminadamente quem eles achavam que fosse um estrangeiro. Pela cor da pele, formato nariz ou outras características que às vezes soem ser completamente arbitrárias. Houve uma série de agressões, a polícia teve que chamar reforços, chamou das cidades próximas de Dresden e Leipzig e as agressões entretanto continuaram e se espalharam pela cidade até que os manifestantes se dispersaram. Já na segunda-feira uma nova manifestação desses extremistas de direita foi chamada e desta vez apareceu muito mais gente, foram cerca de 5 mil pessoas e o mesmo se repetiu na terça-feira. E em ambas os dias o procedimento foi o mesmo. As manifestações estavam marcadas para serem sem passeata, entretanto reunidos os manifestantes eles saíram em passeata pela cidade agredindo quem eles viam pela frente. Inclusive alguns grupos em número menor de contra-manifestantes, isto é que se reuniram para protestar contra essa manifestação da extrema direita. A polícia, segundo as informações que se tem, foi completamente surpreendida. Colocou dispositivos policiais considerados insuficientes e não conseguiu conter essas manifestações que inclusive saíram pela cidade jogando bombas através de foguetes, fogos de artifício, pedras, garrafas, enfim. Em alguns momentos até houve um conflito entre os manifestantes e os contra-manifestantes que a polícia não conseguiu evitar, muito menos conter, conseguindo apenas proteger alguns dos contra-manifestantes que foram agredidos pelos manifestantes de extrema direita. A situação exigiu até pronunciamentos do próprio governo, a chanceler Angela Merkel, condenando essas manifestações de direita. Tudo isto vem mostrando como que a extrema direita vem crescendo, inclusive do ponto de vista político-institucional. O Alternative für Deutschland, um partido de extrema direita, está crescendo, roubando votos dos partidos conservadores tradicionais, como a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel, a União Social Cristã da Baviera, e ameaça, inclusive, redutos até a própria Baviera, tradicionais dessas forças políticas conservadoras. E é uma preocupação, já disse, para a Europa inteira, não apenas para a Alemanha, esse crescimento da xenofobia, dos ataques violentos contra estrangeiros e contra aqueles que querem impedir que essas manifestações de extrema direita imponham a sua pauta e o seu ritmo ao país. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.